Olha quem tá aqui, velho. E aí, galera, beleza? Tamo aqui, entregar um presente aí que o Tchocoso mandou pra ele. Pra mim, velho. Só quem tem sou eu. Olha aí, ó. A jaqueta amarela. Olha o que é que o nojento fez, velho. Hangloose, com carinho, pro meu grande amigo Lee Kaufman, by Tchocoso. Aí, ó. A jaqueta, a famosa jaqueta amarela. Veio pra quem? Pra mim, velho. Agora eu vou mostrar outra coisa também. Tchocoso, meu irmão. Valeu, muito obrigado. Tamo aí. É nóis. Agora, ó a moto do Japa, velho. Ó, eu vou mostrar uma igual. A dele era assim, ó. Essa é a original, tá? A gente tá aqui no Ope. Ope Keylor. Ali, lá no fundo, é o Kevin. A dele é essa daqui, ó. Era, né, no caso. Original, tá? Ó como ele deixou. Lembra o quê? Lembra essa XJ, né? É, XJ. Que ano é, Japa? 2007. 2007, velho. Ó a moto como é nova, velho. Aí ele veio aqui no Ope fazer uma consulta aí com o cara pra ver... Como é que vai colocar o escapamento direto ali. Vai botar um slipom, o que é que vai fazer. Né? Então tá aí, Japa. Tem que ver que jeito que tá. O barulho tá filela. Berra muito, mas... Nós tô achando que uma hora a gente se mete um problema ainda, né? É, muito barulhento. É, muito barulho. Tchocoso tava falando pra mim. Mete um negócio diretão, velho. Diretão, velho. Que é pra matar tudo, arrochar tudo, velho. Não, mas se bem que aqui... Eu não sei se eles empolgam muito, né? Aqui não, mas lá na Califórnia... Se bem que eu tô indo pra lá, galera. Olha, a galera que gosta de motocross. Só que essa aqui é uma super moto. O cara usa na... O cara usa na... Na pista. Ele usa na pista, velho. Ele usa nas pistonas lá. Usa no track? É, usa no track. Aí tem as motos aí de corrida. Aqui é tudo de corrida, ó. Isso aqui é tudo de corrida. Então tá aí, velho. Um videozinho só pra agradecer a Tchocoso. É. Depois a gente vai dar um rolé aí pra... Ver... As máquinas andando. O Japo esqueceu a... O Japo esqueceu a memória da câmera dele. Mas eu uso a minha e divido o vídeo com ele. Eu passo o vídeo pra ele. Depois aí do rolé. Eu aqui no caminho vim falando, explicando e aquilo tudo. A hora que eu cheguei lá no local. Ah, não. Eu me dei. Eu falei, ah... Vai tá feito o vídeo aqui. Tchocoso, meu irmão. Valeu. Valeu aí o Japa. Ó, semana que vem eu tô chegando aí, rapaz. É. Já deixa a carne no congelador aí, né? Falou, galera. Até o próximo vídeo, então. Abraço. Valeu, Tchocoso. Grande abraço. É nóis, velho. Tchocoso. Tchocoso.